Estão para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. A partir de agora, você pergunta e nós respondemos, mas só aquilo que soubermos. Lembrando mais uma vez que a gente não sabe tudo, que não vai responder todas as questões, porque não sabemos o que não souber. Vamos pesquisar, vamos esperar e vamos responder mais à frente para você. Mas precisamos que você participe conosco. O nosso telefone fixo, 3386-1400. E o nosso aplicativo do WhatsApp, 984-86-7633. Você pergunta e nós vamos nos esforçar aqui para responder a sua questão. Lembramos sempre que as suas questões devem ser doutrinárias. questões relativas à doutrina espírita. E as questões feitas pelo WhatsApp, que faça em texto, não em áudio, porque não temos como abrir áudio aqui no estúdio, daria interferência e não teríamos como fazer o nosso trabalho aqui. Então, peço a você que mande a sua mensagem de áudio. De qualquer lugar que você estiver, você pode participar conosco. Graças à internet hoje, nós estamos conectados em todos os lugares do planeta. Basta você entrar nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, Twitter. Então, em todas as redes sociais, você pode participar conosco. É só acessar lá a Rádio Rio de Janeiro, a página da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Então, ligue, participe conosco. Os nossos convidados da tarde, para quem está no Facebook, já nos viu aí, estamos no ar via Facebook. O Antônio de Pádua Barbosa e o nosso amigo, Djalma Santos, que está conosco aqui semanalmente. Agradecemos antecipadamente a sua participação e os nossos amigos, que já estão no Facebook nos ouvindo. Nós temos algumas questões que ficaram da semana passada e, como sempre, vamos começar por elas. E tem uma resposta, uma pergunta aqui do Raimundo, lá de Niterói, que é muito interessante, Raimundo. Mas é daquelas que a gente pode dizer, não sei. A gente até faz alguma, pode até fazer alguma ilação. Mas fazer uma afirmativa seria leviano. Pelo menos da minha parte, seria leviano, porque eu não sei. Porque ele pergunta, o Raimundo pergunta, o que aconteceu com Hitler depois do desencarno? Nós já ouvimos muitas coisas, palestras e algumas pessoas comentando, mas nunca li efetivamente um texto de algum médium, pelo menos sério, respeitado, que me dissesse seguramente isso. Por isso, eu, pessoalmente, Raimundo, digo não sei. Só sei que cada crime que ele cometeu, terá que ser, ele terá que responder por ele. Ninguém sairá da prisão até que pague o último centavo da dívida, ele vai ter que pagar. Isso é da lei de Deus. Agora, como, onde, quando... Aí, Raimundo, eu peço desculpas, mas eu não sei. Mas vou passar aqui a palavra para os meus amigos aqui da mesa, começar aqui com o Antônio de Pado, para conversar com você um pouquinho também, Raimundo. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa, porque eu também não sei. Assim como eu não sei o que vai acontecer com nenhuma pessoa. Sim, nem comigo, né? Nem comigo. Não sei com ninguém. Sim, claro, claro. Muito menos o Hitler. Mas eu queria só esclarecer que nós temos uma certa fixação com a figura do Adolf Hitler, como se ele fosse o último dos seres humanos que tenha passado aqui pela Terra, por ele ter realmente sido responsável por um genocídio, por uma guerra terrível, na qual muitas pessoas morreram, de forma trágica. Então, ele com notoriedade. Mas até na época dele, ele foi contemporâneo de um outro ditador tão sanguíneo quanto, que causou também genocídios, o seu Yosef Stalin. A história está aí. Mais recentemente, nós tivemos... Temos aí hoje no planeta, na África, nos países árabes, genocídios terríveis. Está aí a Síria, que não deixa mentir. Nós tivemos aí, na época, o que era vermelho. Tivemos na antiga iugoslávia o Slobodan Milosevic. Então, o Hitler foi fama. Então, a gente tem essa fixação de saber o que houve com o Hitler. O que houve com o Hitler é o que é com qualquer pessoa que haja errado. Vai responder pelos seus crimes, como você disse. Agora, se eu lembro o seguinte, ele com fama por ter sido responsável pela morte de 6 milhões, no caso de judeus. Mas o Cristo disse, ouviste-se o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que se irritar com seu irmão, aquele que disser para ele raca, ou aquele que disser para ele és louco, vai responder da mesma forma em juízo. Então, matar 6 milhões ou chamar o outro de louco é a mesma coisa, é a mesma pena. Então, não vamos achar que nosso irmão Hitler tem que ser taxado como o pior ser do planeta. Ele não é muito diferente de um de nós. Ele apenas foi tentado a fazer aquilo. Talvez, se ele não tivesse sido eleito na época, ele não faria aquilo. Não é verdade? Ele continuasse sendo um péssimo pintor de quadros lá na Áustria. Não ia ser conhecido. Agora, deram a chance, ele deixou-se levar por aquilo e fez. Quem sabe, se eu tivesse lá, eu faria igual. Eu não sei. Então, vamos deixar o nosso irmão em paz, seguir a vida dele, que os espíritos de luz vão se encarregar de arrumar um processo para ele se enquadrar no nosso sistema. Até porque, Raimundo, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E ele é uma ovelha do Cristo. Então, não vai se perder também. Djalma, o que você pode dizer aqui para o Raimundo, já que eu abri a conversa aqui com... Olha, Raimundo, sob o rito eu não tenho nenhuma notícia, mas tenho notícia de um companheiro tão ruim quanto ele. O ex-kizar da Rússia, Ivan o Terrível. E dizem que matou até a própria família com as mãos. Esse companheiro é citado no livro O Universo e Vida, do Leão Tostói, Ressurreição e Vida, o Leão Tostói. E ele cita o seguinte, que o Ivan o Terrível, ele, depois de passar anos e anos, séculos na erraticidade, naquelas situações tenebrosas, o Braus, o Rabismo, o Trebas, comandando, inclusive, corjas, quadrilhas, ele volta em várias reencarnações expiatórias. E numa delas, que é essa que consta do livro, que o Leão Tostói observou, estava vivo nessa época, também se, também trabalhava na Rússia. Ele, o seguinte, ele veio morfético, morfético é anselista, vem anseliano, cego, surdo, mudo, paraprédio. Ele veio todo estraçalhado. Então, essas maldades, elas desagam no corpo físico. Numa nova reencarnação, o corpo físico é o encarregado de absorver todas essas mazelas morais que levamos para o outro lado da vida. Então, o Rita, eu acho que pelo tempo que passou, ele já deve ter passado por várias reencarnações, e, ou pelo menos, uma ou duas, e pode até já estar se regenerando, como diz o Antônio aí. Porque, como todos nós temos, nada se perderá, como diz o Cristo. E o Emanuel fala no livro Fonte Viu o seguinte, o criminoso de hoje pode ser o benfeitor de amanhã. Sim, e será, né? Isso com toda certeza. Agora, que o Rita vai passar por várias reencarnações expiatórias, não há a menor dúvida disso. Isso aí é sagrado. Com toda certeza. E o Pedro César, lá de São Gonçalo, pergunta aqui, ele diz, no livro Amanhecer, de uma nova era, o espírito Manoel Filomeno de Miranda diz que espíritos inferiores, dado ao mal, serão atraídos por sintonia a mundos equivalentes ao seu grau de evolução. E ele pergunta, é assim mesmo? Atraídos? É assim mesmo, Antônio? Atraídos? Eu não sei, a gente usa essa palavra, atração, porque é a palavra que nós temos mais, que pode descrever mais aproximadamente o que acontece, né? Porque essas afinidades realmente causam a atratividade. Se a pessoa age no bem, ela tem a sintonia do bem, tem vibrações benévolas, ela entra em sintonia com outras pessoas que têm a mesma vibração, torna-se uma vibração uníssona, e elas crescem, elas se somam. Isso é do movimento ondulatório da física. Então a gente usa essa figura de atração, de movimento ondulatório, para poder entender o que acontece. Se acontece no mundo físico nosso esse tipo de atração, o mundo espiritual não tem um motivo para ser diferente. Ou seja, aqueles espíritos que pensam no mal, são malévolos, maléficos também, eles só pensam no mal, eles são atraídos por pessoas encarnadas ou desencarnadas que pensam da mesma forma, e vão continuar juntos. Até que um dia, eles acabem cansando disso e comecem a aceitar outro tipo de vibração. Porque vão ver que aquela sintonia é mais gostosa, causa mais bem. Então é assim que funciona. Por isso que eu uso essa palavra, porque não há outra no idioma nosso que possa descrever melhor a situação. Ô Pedro, enquanto o Antônio estava falando, me lembrei aqui de... me permita aqui um exemplo bem terra-terra. Mas me lembrei de um Fla-Flu. Você vai lá para o Maracanã, Flamengo e Fluminense. Eu não sei qual seu time, nem se esse é um deles, nem se você torce para ninguém. Mas vamos admitir por hipótese que você torce para o Fluminense. você automaticamente é atraído para onde tem uma torcida que vibra com você, que está de acordo com você, que está em sintonia com você. O outro lado, ao contrário, pode bater, pode matar, pode criar um monte de dificuldades. Então, é natural que nós caminhemos para onde nos sintamos bem. E se o espírito ainda é inferior, ele não vai se sentir bem num ambiente de superioridade, num ambiente de vibrações positivas, de boas vibrações. Ele vai se sentir mal. Então, é natural que ele também se afaste. Daí, a atração. Não é que alguém esteja atraindo, ou que esteja um... É nós mesmos nos atraindo ou nos afastando, como diz Kardec lá na Gênesis, quando ele fala de atração e repulsão dos fluidos, nós nos atraímos, ou nos repelimos pela nossa vibração, pelo nosso fluido. Então, isso é muito natural. E dentro da minha percepção, o Manuel Flamengo de Menenta foi muito feliz aqui, porque é atraído por sintonias a mundos equivalentes ao seu grau de evolução. É por isso que nós estamos na Terra. Está perfeito. Porque somos espíritos em inspiração e provas. Estamos na Terra. Se fôssemos espíritos perfeitos, estaríamos lá no outro mundo, numa outra situação. Essa é a situação. É assim que eu entendo, Pedro. Não sei se o João também entende assim. Eu queria acrescentar duas frases do Cristo interessantes sobre essa assunto. Por favor. É quando ele inicia o seu mencionato e pergunta, que buscais? Isso é uma frase. Mais à frente, já no Sermão da Montanha, ele completa, ele diz, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então, o que ocorre com o ser humano? Nós precisamos identificar o objeto da nossa predileção. Aquilo que queremos. Então, se a pessoa procura o mal e se apega ao mal, ela vai encontrar o mal por toda parte. Para o maledicente, todas as pessoas são maledicentes. Quando a pessoa é desonesta, todo mundo é desonesto para ela. O que o Antônio disse tem grande profundidade. É exatamente isso. Criamos dentro de nós essa atração. E aí vem outro detalhe que não é meu, é do Emanuel. As atrações, as tentações, não são externas. Elas são internas. Elas nascem de dentro do nosso coração. É isso que funciona. Eu tive um chefe numa empresa em que eu trabalhei, aprendi muita coisa com ele. Ele era muito frasista, tinha frases. E uma coisa que ele me ensinou quando eu ia lá reclamar às vezes, porque o fulano de tal não estava fazendo direito, eu estava aprontando, saio junto com outro, não sei o quê, o funcionário. Ele ia falar assim, Barbosa, presta atenção. Urubu se junta com Urubu, beija-flor voa com beija-flor. Você nunca viu beija-flor voar com Urubu. Então, atenda isso. Eles se juntam porque são afins. Urubu com Urubu, beija-flor com beija-flor. Não vai ver mistura. Perfeito. O Vander lá de Niterói. Gostaria de saber se os espíritos obsessores podem influenciar as pessoas que trazem ódios e desavenças de outras vidas. Esses espíritos obsessores podem ter esse conhecimento? O Vander, me permita aqui começar. De novo, é a vibração. Se eu tenho ódio, eu vou vibrar na sintonia do ódio. E todos os espíritos, bons e maus, vão perceber que eu estou vibrando com ódio. E eles vão se aproximar de mim em função do meu ódio. E uma outra coisa que a gente pode levar em consideração é esses espíritos inferiores podem ter sido vítimas dessa pessoa lá no passado. E ela não esqueceu porque ela é espírito. Ela só tinha um corpo lá diferente de mulher, de homem, de japonês, de africano, sei lá o quê. Mas, espírito é espírito. E nós nos apresentamos no mundo espiritual, nos apresentaremos no mundo espiritual com a nossa vibração, com a nossa sintonia. Então, é claro que eles podem, sim, perceber e, com certeza, se eu estou vibrando em ódio, vou atrair espíritos que também têm ódio para me estimular a fazer coisa errada ou para se vingarem de mim. Assim eu entendo. Antônio? A resposta dele está na pergunta anterior. É na pergunta do Pedro. Até sugiro que ele procure este livro aqui do Manoel Filomeno de Miranda, dê uma olhadinha, que ali ele vai encontrar a resposta do que ele está querendo saber. É, e o livro é amanhecer de uma nova era. O Pedro está dizendo, confesso que eu não li esse livro, tá? Mas é o Pedro, lá de São Gonçalo, o Pedro César, que está dizendo. É do Espírito Manoel Filomeno de Miranda e ditado pelo... Aliás, psicografado pelo Divaldo Franco. Ok? Dilma, espíritos inferiores podem saber se eu estou na sintonia ruim ou não? Podem saber se eu tenho ódio ou não? Como é que funciona isso? Com a nossa conivência, sim. Eu, quando li pela primeira vez a respeito de obsessão, fui logo no dicionário. Tá lá. Mania de perseguição, né? Ideia fixa. É uma série de definições. Mas eu não fiquei satisfeito, eu sou chato, eu gosto de pesquisar. Lendo Herculano Pires, eu li todas as obras, ele tem um livro sobre obsessão. Ele diz lá obsessão. Simbiose espiritual. Eu adorei isso. Já gostei da frase. Simbiose espiritual. Fui procurar. Associação. Parceria, meu amigo. Parceria. Então, é aquele problema. Se você já tem esses requintes ruins de outras vidas, não precisa fazer mais nada. Você já vem com isso. Agora, se você as adquire aqui, e nós estamos adquirindo todos os dias com os nossos contatos, através das nossas experiências, se são experiências ruins, falíveis, e corrupção, qualquer tipo de coisa ruim, você vai atrair espíritos inferiores. Você vai abrir uma janela para eles, uma brecha, como diz na gíria. Você vai abrir brechas para eles, mas com a sua conivência. e no livro A Doutrina do Tao, do Forri, que é chinês, ele tem uma frase interessante. Nada poderá lhe acontecer, vírgula, se você não quiser. Interessante isso, né? É, perfeito. Antônio, responde lá, Deise, de Madureira. Você pode explicar o fenômeno? Que fenômeno é esse? Que as pessoas, em determinadas religiões, em determinados templos, rodam, pulam, caem, se batem. O que é isso? Pergunta lá, Deise, de Madureira. É, ela, inclusive, dirigiu a pergunta a ele, porque o Djalma já respondeu isso aqui já há umas semanas. Já respondemos isso aqui, é verdade. Acontece o seguinte, não é só nesse tipo de igreja que ela menciona, né? Em outros templos, acontece muito. Eu acredito isso, a falta de conhecimento. Não só desses espíritos que se manifestam, das pessoas que estão recebendo esses espíritos, dos dirigentes desse tipo de instituição e do público. Todos estão, todos, a eles todos, falta... É uma simbiose, é todo mundo. Não, exatamente, a simbiose da falta de conhecimento. A falta de conhecimento também gera uma simbiose, atrai outros que não têm conhecimento. Se eu sou uma pessoa totalmente ignorante, eu vou atrair espíritos ignorantes, não vou atrair espíritos sábios. Se eu sou mal, não vou atrair espíritos bons. Essas pessoas, elas têm em comum a ignorância, a falta de conhecimento sobre este assunto, que é a mediunidade. Então, se manifestam ali espíritos que, às vezes, nem sabem que estão se manifestando. Eles não sabem. Estão ali enrolados numa michórdia completa e aí acontece de tudo. Pode dar pulo, salto, grito, se dizer que é fulano, que é beltano, que vai fazer acontecer. Isso acontece de tudo. Geralmente, quando esses espíritos desse tipo se manifestam numa mesa onde há pessoas que têm um pouco mais de esclarecimento, normalmente, eles mesmos já começam a ver a diferença de ambiente e já chegam mais calmos. Já chegam até pedindo desculpas. Pelo menos respeitosos. Chegam pedindo tudo isso. Até porque os mentores da casa não permitem que espíritos muito complicados vão lá tumultuar o trabalho. Essas outras casas não têm essa proteção desse nível porque os espíritos protetores não podem interferir na ignorância de quem está lá. Eles não podem. Por mais boa vontade que o espírito protetor dessas casas e há espíritos protetores dessas casas também, nenhuma dessas casas está solta no espaço. Só que eles não podem interferir porque eles sabem que ali o nível de entendimento é este. Então tem que deixar acontecer para que eles busquem esclarecimento talvez em outros lugares. Perfeito. Deise, mediunidade fora de controle. Mediunidade com ignorância. Sem conhecimento. Sem livro dos médiuns. Mediunidade sem livro dos médiuns. E aí fica bastante complicado. O mediunidade sem ouvir a rádio Rio de Janeiro. Sem ouvir a rádio Rio de Janeiro também. Balanini, tem um livro que explica isso com detalhes do nosso querido Deolinda Murim o Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas. Ele faz toda a sequência maçonaria, candomblé, todo de uma para outra. Mas minuciosamente é um livro maravilhoso o Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas. E exatamente como o Antônio diz são práticas antigas lá de trás que as pessoas não mudaram, continuam. Houve um avanço muito grande. Kardec abriu a Arca dos Tesouros Imortais e mostrou que não é nada disso que é o pensamento. Não há necessidade disso. Mas muitas pessoas insistem, muitas instituições ainda espiritualistas continuam, insistem com essas práticas desnecessárias. E aí surge todo esse congulho. Essa situação. Toda essa simbiose. Então responde aqui o Dioma ao Bernardo, José Bernardo, lá de São Gonçalo. Ele tive um desobramento consciente. Por que a encarnação nos é imposta se é tão bom ser espírito livre do corpo físico? Olha, meu querido amigo, realmente a liberdade do espírito é algo sensacional. Aliás, a felicidade do outro lado não é ter uma casinha do nosso lar, não é ter isso, daqui não. É exatamente a liberdade. É liberdade. Principalmente a liberdade de locomoção. Você se locomover com liberdade. Dentro da sua própria aura. Eu estudei muito isso. Você se locomove dentro da sua própria aura que você próprio criou. Quando o espírito é trevoso, quando o espírito é comprometido, a aura dele fica apertada. Então ele se manifesta e diz que está num castelo, está preso numa toca. Cada um cria uma criatividade incrível. Mas na realidade somos presos pela nossa própria mente. É uma prisão mental. É uma prisão mental. Somos presos mentalmente do outro lado da vida. Então a liberdade... Mas essa liberdade era ter um tempo de duração. Mesmo o espírito já bastante avançado que vão para o outro lado da vida, chega uma hora que chega uma certa tristeza. Porque ele não atingiu ainda o ápice. Aquele ponto de conhecimento que ele deveria atingir. Então ele precisa voltar para aprender novas situações, novas coisas, novas experiências e alcançar o nível maior que é a chamada eternidade. Passar pela fieira das regranações. Tem uma equação. N mais V mais M é igual a E. Nascimento, vida e morte é igual a eternidade. Você precisa nascer melhor, viver melhor e morrer melhor. para que você possa atingir a eternidade. É que eu estou encafifado com a pergunta porque eu não sei de onde ele tirou a ideia de que é tão bom ser espírito livre do corpo. Vai explicar para o Hitler. O Hitler está numa boa. Se quantas perguntas é o Hitler está numa boa. Então ser espírito livre do corpo físico está numa boa é uma consequência do seu merecimento. do comportamento. Se nós formos criados simples e ignorantes ninguém foi criado simples e ignorante e de repente vai morar no nosso lar. O próprio nosso lar que você vê nas histórias descritas pelo André Luiz não é o mesmo do século XVI quando foi fundado. Com certeza não. No século XVI teve complicações terríveis no nosso lar. Você leu o livro. Sim, claro. O nosso lar também evoluiu. Brigavam pela comida. O nosso lar também evoluiu. Então a evolução é constante no universo seja no mundo desencarnado como encarnado. Agora lá você talvez possa aprender alguma coisa da teoria. Agora a prática é aqui. É aqui que você sai das cavernas para chegar ao nosso lar. Entendeu? Aqui na terra. E lá você faz o reciclado de volta. Então essa história de que lá o bem é bom você precisa repensar melhor porque não é bem assim não. Ainda tem algumas coisas que não foram bem esclarecidas porque sei lá interessa até mesmo a determinadas pessoas mesmo espíritas de que seja assim. Porque na realidade ah não eu vou morrer vou construir uma casinha você é engenheiro? Não. É pedreiro? você não vai construir nada então não tem nada não tem nada de graça aqui não tem nada de graça do lado da vida. Tem? Não existe um monte de graça né? Vamos fechar aqui o nosso primeiro bloco aqui do programa e nós voltamos em alguns minutos um abraço até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos ouvintes Graças a você como membro do Clube da Fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro Conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234 1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com o governo federal criou o ministério da segurança pública e enfrenta a criminalidade com todas as forças aqui no Rio ajudou o que mais foi feito este governo implantou o Plano Nacional de Segurança Pública que define metas de redução de homicídios e recursos para os próximos anos e desde junho o Sistema Único de Segurança Pública o SUSP que está possibilitando a troca de informações e operações integradas entre todas as forças policiais entendi o SUSP é todos pela segurança isso e segurança para todos Ministério da Segurança Pública Governo Federal a Rádio Rio de Janeiro apresenta no dia 14 de dezembro sexta-feira uma programação especial de fim de ano a partir das nove da manhã os seus apresentadores favoritos estarão ao vivo em 1400 AM e no Facebook para conversar com você Djalma Santos Bom, agora estamos aqui na pergunta número 169 do Livro dos Espíritos Valdemir Cruz Queridos ouvintes estamos mais uma vez com o nosso programa Ouvindo Você Cláudia Dutra Alô, ouvintes e amigos estamos de volta com mais um Movimento Espírita em Foco Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro com o programa Analisando os Fatos Marcelo Gonzales Eu sou o Marcelo Gonzales e começa agora o programa Falando de Arte Todos vão estar por aqui para falar de Natal Ano Novo e as novidades da emissora da Fraternidade É dia 14 de dezembro sexta-feira a partir das nove da manhã Até lá! Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro Falando de Arte é um programa que ressalta as atividades artísticas do movimento espírita destacando teatro cinema música poesia artes plásticas literatura enfim as manifestações culturais espíritas trazendo reportagens notícias de eventos entrevistas entre outros temas não perca toda segunda-feira às duas da tarde sempre ao vivo Falando de Arte a apresentação de Marcelo Gonzalez e equipe ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos voltamos a apresentar respondendo aos ouvintes apresentação Valdemir Cruz bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o nosso programa respondendo aos ouvintes por todas as redes sociais não se esqueçam depois de acessar lá o nosso Youtube é importante que tenhamos muitos acessos no Youtube até porque estamos divulgando boas notícias estamos divulgando coisas boas então vamos espalhar coisas boas vamos espalhar água fresca onde tem sede uma sombra onde o sol está muito escaldante vamos aliviar um pouco a dor do nosso irmão uma palavra de conforto uma palavra de consolo uma mensagem positiva e tudo isso fazemos aqui na Rádio Rio de Janeiro e então convidamos você a participar conosco a compartilhar essas essas publicações nossas aqui com os seus amigos e para isso começamos agradecendo aqui aos nossos amigos do Facebook que tem muitas pessoas participando conosco aqui a Luciana Rodrigues Moraes ela disse boa tarde o Djalma diz que só vai para o nosso lar quem é não ele não disse isso não o Luciano ele não disse isso aqui o Djalma diz que só vai para o nosso lar quem é pedreiro ou engenheiro e quem não é vai morar onde não foi isso que ele disse não Luciano o que ele disse é o seguinte normalmente nós falamos aqui quando eu sair daqui eu vou construir minha casinha no plano espiritual vou morar no mundo espiritual e ele está dizendo nós não construímos se não tivermos crédito se não tivermos vou usar aqui uma palavra do nosso lar bônus horas se eu não sou engenheiro eu não sei construir casa então eu vou ter alguém que vai construir uma casa para mim desde que eu tenha merecimento para isso ele não afirmou aqui que só engenheiro ou pedreiro vai para lá não foi essa a ideia não tá bom só para a gente ficar claro aqui para você obrigado a Rita Pimenta também participando conosco eu disse o seguinte que as pessoas só podem construir alguma coisa no nosso lar você tem o pedido poderia ser engenheiro médico só pode construir alguma coisa se construir primeiro aqui essa é a ideia Cíntia Carucci também participando lá de Ribeirão Preto obrigado Cíntia Ilza Claudiano a rádio que toda a família pode ouvir é isso aí Ilza a Mirandela nossa amiga Mirandela está aqui conosco Cirlei Santos Leonora Braga Jorge Luiz do Carmo lá da Pavona obrigado Jorge lembrando aqui a nossa programação o programa Mediunidade e Obsessão domingo às 5 da tarde é muito bom esse programa assim Jorge e quem tem dúvidas sobre mediunidade sobre obsessão domingo às 5 da tarde Ligiane Xavier também participando conosco Núbia Nunes obrigado Núbia Elisabeth Gonçalves Alice Vale gostaria de saber mais sobre o poder valor e utilidade da oração Alice oração é tudo oração é medicamento é vacina é antídoto oração é tudo é só que nós vamos receber aquilo que precisamos não aquilo que queremos eu queria muito uma casa em Saquarema mas será que eu mereço será que eu preciso uma casa em Saquarema talvez eu precise mais trabalho talvez eu precise de estar no meio conturbado para adquirir paciência talvez eu precise de doença para valorizar a saúde e aí eu peço uma coisa que não é bom para mim mas a oração com toda certeza é a nossa o nosso remédio eu sugeri a ela o capítulo 27 do evangelho segundo espiritismo pedir e obter e tem tudo a respeito perfeito capítulo 27 Luciana do evangelho segundo espiritismo pedir e obter e logo no 28 tem os modelos de prece que você pode fazer também Aline Carvalho participando conosco obrigado Solange Pessoa Marcelo Osório se eu tiver dúvidas com alguém resgatarei se eu tiver dívidas com alguém resgatarei talvez em outra encarnação mas esses grandes vilões e algozes como resgatarão a cada um das suas vítimas Marcelo é interessante a sua pergunta deixa eu te responder aqui como a brincadeira que eu faço em relação a mim mesmo então eu posso fazer e é mais uma brincadeira séria eu em vidas passadas fui um soldado romano andava com uma espada daquela quase da minha altura e cortei inúmeras cabeças você já pensou se Deus fosse me dar uma reencarnação para cada cabeça que eu cortei eu perdi a cabeça seria uma tragédia e aí Deus a sabedoria maior infinita suprema do universo você vai lá vai ser psicólogo vai ajudar a equilibrar cabeças porque o pai não quer sacrifício Marcelo o pai quer misericórdia isso Paulo diz o próprio o próprio Jesus diz isso é sacrifício não misericórdia assim então é trabalhando que nós vamos resgatar as nossas dívidas sofrendo eu só vou sofrer não vou resgatar nada eu só vou aprender o resgate é uma reconstrução eu preciso reconstruir tudo aquilo que eu destruí tá bom Marcelo um grande abraço para você o Edivaldo Leite boa tarde um abraço Edivaldo Valéria Maia participando conosco também Edmilson Zanon a Cíntia já falamos dela lá de Carute Cristiane Veiga participando sempre conosco aqui a Lúcia Marfortado da Silva participando Selma Heloísa Katia Reis Neide Guimarães gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre a mediunidade de cura realizado fora da casa espírita vamos fazer um comentário aqui Neide vamos aproveitar então a sua questão porque tem outras pessoas fazendo questões fazendo muitas perguntas aqui referente ao nosso irmão João de Deus lá de Abadiana se vocês me permitam se os amigos aqui me permitem eu vou começar mediunidade para começar não é um atributo da doutrina espírita mediunidade é um atributo do homem e segundo o livro dos médiuns é um atributo orgânico e Kardec pergunta aos espíritos por que Deus dá mediunidade a uma pessoa indigna e ele diz que é para essa pessoa aprender a valorizar aquilo e os espíritos perguntam por que Deus dá visão boa visão a larápios para roubar para poder ver e roubar é a mesma coisa então a mediunidade é precisa estar associada a moralidade e o médium pode ser totalmente imoral ou amoral não tem nada a ver uma coisa com a outra o que nós na doutrina espírita pregamos é a mediunidade com Jesus é a mediunidade que o Chico Xavier por exemplo praticou durante 70 anos da sua vida essa sim é a mediunidade a cura fora da casa espírita pode se dar claro que pode a cura se dá na igreja católica na igreja antes do espiritismo como é que se dava a cura é claro que pode mas é preciso que haja também uma associação uma associação entre mediunidade e moralidade porque senão tende a escorregar mesmo fazendo benefício mesmo causando querendo benefício para muitas pessoas mas se não tivermos moralidade lembrando Paulo escrevendo aos coríntios se não tiver amor eu nada serei mesmo que eu doe meu corpo a ser queimado então Neide e ouvintes que fizeram as perguntas sobre o tema a situação é mediunidade e espiritismo são coisas diferentes só que o espiritismo estuda a mediunidade o Kardec codificou a mediunidade para que entendêssemos bem como praticá-la com Jesus Antônio diz aí o que você eu penso o seguinte a mediunidade como se disse é um atributo do homem eu considero até uma riqueza que é dada ao homem para que ele faça bom uso dessa riqueza assim como a riqueza pecuniária o conhecimento a inteligência todos aqueles que encarnam e recebem esse atributo é para usar esse atributo no desenvolvimento das outras pessoas eles são assim escolhidos ou indicados porque eles demonstraram no passado essa habilidade de lidar com essas coisas então eu digo olha se você tem habilidade para isso você vai voltar a encarnar com isso novamente para você desenvolver um lado melhor para isso agora todos nós ao chegar aqui encarnar às vezes pelas injunções da vida esquecemos os compromissos que nós temos então aquele que nasceu rico com a ideia de ajudar aos menos favorecidos ele abusa da riqueza por uso próprio o inteligente também faz uso da sua inteligência para dar volta nos outros então o médium é a mesma coisa ele vem com essa finalidade mas chega aqui os problemas da vida o dia a dia da vida as tentações da vida fazem com que ele esqueça essas coisas agora nós só vamos saber lidar com essas riquezas seja qualquer dessas que eu citei como você disse se nós trabalharmos a nossa moralidade porque se eu for rico eu vou ser um bom rico se eu tiver uma moral boa se eu sou inteligente eu vou usar muito a minha inteligência se eu tiver uma moral boa se eu for médium eu vou usar minha mediunidade também se a minha moral for boa por isso que Deus tem que deixar esse tipo de atributo a todos à disposição de todos bons e maus Deus não faz acepção de pessoas sim claro então ele manda chuva e sopra justos e injustos então todos tem a mesma oportunidade de mostrar aqui vieram tanto aquele que vai fazer mau uso como o que vai fazer mau uso cada um vai colher o que plantou só que tem a parábola dos talentos quem não usa vai ser tirado e aquele que usar bem vai ganhar mais vai ser um bom administrador então a gente não pode confundir o espiritismo com esses atributos assim como não confunde com a inteligência com a riqueza com a beleza com nenhum atributo a mediunidade também não é uma prerrogativa do espiritismo o espiritismo ficou famoso pela mediunidade porque Kardec resolveu estudar o que é a mediunidade codificar como você falou dar parâmetros explicar para que nós pudermos usá-la com a moralidade essa é a ideia do espiritismo fora disso tem nada a ver com o espiritismo cada um faz o que quiser da sua mediunidade e arque com as consequências do que fizer perfeito Jalma o que você tem a dizer a respeito do tema para a gente poder fechar essa questão eu vou abordar de uma forma diferente mas é a mesma coisa no livro Fonte Viva do Emanuel ele deixa claro ele fala sobre cura então ele diz o seguinte o comprimido ajuda a injeção melhora mas os verdadeiros males partem do coração e significa o seguinte se você não se curar espiritualmente você não vai curar fisicamente e isso aconteceu com Jesus todas as pessoas curadas por Jesus fisicamente eu não estou falando do Zaqueu voltaram a adoecer e morreram normalmente porque a lei da terra é essa não há como você fugir disso então o importante é você procurar uma cura espiritual e essa cura espiritual ela passa pela mudança de comportamento como disse o Antônio não há como você fugir da mudança de comportamento sem a mudança de comportamento não há em médio ninguém pode curar você essa aqui é a verdade e outra coisa você precisa procurar os médicos terrenos você precisa realizar exames e orar como você disse aqui que a melhor terapia é a oração com certeza agora junta tudo isso a mudança de hábitos de tendências de pendores se não mudar o comportamento não muda nada não mudamos nada todas essas pessoas que possivelmente tenham sido curadas por esse companheiro voltaram a adoecer de novo vão adoecer e vão morrer vão morrer com certeza agora quem cura espiritualmente ainda tem um detalhe na Bíblia interessante é quando Jesus cura dez depósitos você já lê essa passagem somente um volta para agradecer segundo o irmão X que fala só esse curou só esse ficou curado os outros voltaram depois de dois ou três anos voltaram lá para a prisão de novo porque foram para a orgia foram para a bandália e se pioraram de novo voltaram a adoecer então a cura espiritual é aquela que vai desaguar no corpo físico a cura real que é a cura do espírito é lembrando aqui daquela quando Jesus encontra aquela samaritana no posto de Jacó quer dizer eu vou te dar uma água que se você beber nunca mais vai ser meu Deus do céu eu chego a tremer eu chego a tremer quando você desaguar é interessante essa é a cura é interessante isso Silvia Paz também conosco aqui amo muito tudo isso obrigado Silvia nós também amamos muito o que fazemos aqui a Rita Seabra participando conosco Shirley do Rosário também participando Shirley Santos também João Nogueira grande abraço João João já esteve aqui conosco obrigado aqui pela sua participação e muitos muitos outros amigos participando aqui conosco pelo Facebook a quem a gente agradece 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 também ao Pedro Luiz lá do Valqueire está sempre participando conosco aqui e agradecendo a resposta que demos aqui na semana passada obrigado Pedro e o Enéas pergunta aqui se eu entendi a sua questão Enéas qual é o objetivo de estarmos encarnado porque estamos na terra o Djalma acabou de responder a sua questão aqui mesmo sem saber a sua pergunta nós estamos aqui Enéas para evoluir para aprender a mesma coisa que fez o nosso amigo aqui porque o seu espírito é tão bom será que é bom mesmo como lembrou o Antônio pode ser que não seja tão bom é bom para quem foi bom aqui na terra é bom para quem trabalhou para quem serviu para quem amou para quem foi resignado mas como ele lembrou aqui como perguntaram aqui sobre o Hitler não está sendo bom para o Hitler com toda a certeza e quem lê as obras do André Luiz vê lá o quanto é difícil ser espírito desencarnado quando se tem dívida quando se não pagou ainda aquele último centavo diga Antônio também é o seguinte aqui na terra durante o nosso período é onde nós vamos aprender conceitos filosofias engenharias técnicas que são úteis para nós para sempre nós vamos aprender a sentir dor física para valorizar a saúde como eu disse antes aqui vamos aprender chorando aqui as dores para valorizar os momentos de felicidade eu até comentei com o Valdenira aqui é aqui na terra que a gente aprende que não pode meter o dedo na tomada que toma choque ou você acha que lá no nosso lar vai ter tomada elétrica 120, 210 ou algo que seja é aqui que você tem que aprender que se meter o dedo que ele seja uma coisa complicada perigosa tem que ser bem usada então é aqui na terra que você aprende que dá choque na espiritualidade você não vai aprender isso então o nosso período aqui é para aprender infelizmente nós escolhemos sempre o caminho mais doloroso para o aprendizado mas aí é uma escolha nossa e nós só vamos escolher os caminhos bons justamente por passar das encarnações aí nós vamos ver que há meios melhor de aprender que não seja um sofrimento como nós temos feito até hoje perfeito Dioma o Celso lá de Blumenau Santa Catarina gostaria de saber por que o meu guia não me ajuda a ser uma pessoa melhor é uma afirmativa é uma afirmativa dele e ele quer saber por que o guia não ajuda será que o guia não ajuda mesmo? olha meu querido Celso eu tenho uma frase que eu coloquei nos meus livros da morte em todos os quatro quatro, cinco livros que serve para eles a frase é a seguinte depois da morte ninguém se torna nem sabe nem santo o seu guia não é nem sabe nem santo ele é uma pessoa normal ele é um espírito normal que tem as suas limitações e pode te ajudar muito se você se ajudar essa que é a verdade se você se ajudar ficar em oração empresta se você conviver bem com os outros quer dizer aí você vai tornar ele um potencial né a força dele é a sua força se você por exemplo comete delitos ou algumas faltas leves, médios e agravos você dificulta o trabalho dele então o trabalho do nosso guia espiritual precisa ser facilitado através do nosso da mudança de comportamento porque na realidade eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio se queremos fazer coisas erradas como você ainda há pouco não podem fazer nada absolutamente nada não podem impedir não tem como não tem poder para impedir isso então precisamos hoje da guarda é realmente alguém que gosta muito da gente que está conosco o tempo todo mas ele precisa ser reforçado precisa de um reforço do seu trabalho um guia espiritual a quem eu amo muito dava uma lição para muitas pessoas deu para mim eu era jovem ele me chamou de a Tony a Tony olha você só vai em lugar que o caboclo pode ir junto com você eu tinha 18 anos de idade então eu frequentava lugares estranhos a Tony você só vai em lugar que o caboclo pode ir junto é meu guia meu protetor mas eu tenho que estar em lugares em que ele pode junto para me proteger se eu escolher para lugar que ele é barrado que ele é barrado eu vou querer que ele me proteja como e a vovó Cambina que eu consultei há muitos anos atrás mais de 50 anos atrás dizia para mim assim mas de filho cuidado com as mulheres porque eu era muito namorador cuidado com as mulheres todo dia ela me falava isso brincadeira ô Celso me permita aqui só uma para a gente terminar que estamos acabando já o programa também mas quem te diz que seu amigo espiritual não te ajuda meu amigo eu acho que você está totalmente equivocado e me permita aqui ser um pouco mais explícito ingrato porque o seu amigo te ajuda muito se ele não te ajudasse companheiro você estaria em maus lençóis então ao invés dessa sua afirmativa seja grato por tudo que ele está fazendo e a recomendação aqui a lembrança aqui do Djalma e do Antônio é importantíssima ele só vai ajudar se você quiser se você permitir se ajudar sim se você se ajudar peça e se vos dará faça a sua parte o céu te ajudará olha só o amigo espiritual já está ajudando sabe como ele inspirou o nosso amigo a fazer essa pergunta para poder ouvir as coisas que ele precisava ouvir isso é a inspiração do seu amigo tranquilo tem o dedo dele aí com toda certeza seu amigo já te ajudou aqui o Celso para que você fizesse essa questão tá bom temos aqui algumas questões que principalmente por telefone nós temos aqui alguns minutinhos só para responder Zé Bernardo o assunto OVNI não é nosso assunto de nosso conhecimento a gente não entende por isso me perdoe mas não temos como comentar responder sobre isso tá bom um grande abraço para você um ouvinte lá de Niterói faz aqui uma afirmativa muito dolorida ele diz amo muito a minha esposa e sou muito feliz com ela mas estou passando por um problema que está me incomodando pois eu não consigo ficar sem sexo chegando até procurar outras pessoas fora do casamento isto pode ser uma obsessão um resgate de vidas passadas ou um problema psicológico o amigo pode ser tudo isso mas essencialmente um problema psicológico é um problema que você precisa resolver você já que você perguntou me permita fazer as colocações você quer ser servido mas não servir e o Cristo disse que veio para servir não para ser servido e essa sua necessidade do sexo é um vazio existencial que existe dentro de você e que você quer completar você quer preencher com sexo como algumas pessoas preenchem ou tentam preencher com drogas com jogos com compras com comidas enfim as mais variadas compulsões no seu caso a sexualidade que há um processo de obsessão não tem dúvida toda dificuldade nossa não que eles geraram isso em você mas toda dificuldade nossa é potencializada pelos amigos desencarnados que nós chamamos de obsessores mas eles não criaram a compulsão em você eles chegaram até você pela sua compulsão a compulsão é sua então é você que precisa buscar ajuda é você que precisa de tratamento e para preencher esse seu vazio existencial porque vida passada pode ser tudo isso pode ter uma influência mas você é dono me permita aqui a brincadeira você é dono do seu nariz é você que tem que controlar a sua vida e não a libido não a energia sexual controlar você aí você é escravo como é um dependente do jogo ou de qualquer outro vício então busca uma ajuda meu amigo busca uma ajuda e aí ajuda espiritual ajuda psicológica ajuda psiquiátrica o psiquiatra também pode te ajudar nisso tá bom um grande abraço para você o Marco lá de Duque de Caxias o espírito que já conhece todo o mecanismo sobre a doutrina espírita quando desencarna se desejar ser cremado também tem que esperar setenta e duas horas o Marco não basta vestir a libré do senhor para ser seu servidor não basta conhecer a doutrina espírita para ser espírito para ser um bom espírito a recomendação do Emmanuel de setenta e duas horas é para que haja tempo do espírito se desligar do corpo mesmo sendo espírita com todo esse conhecimento ainda assim nós ficamos ligados ao corpo durante algum tempo sim então precisamos desse tempo para nos livrar dessas dificuldades ok Marco de Caxias mas quem aqui esse aqui nós respondemos também respondemos esse aqui a respeito do lado Adalva de Guadalupe gostaria de saber se havendo dentro do dirigente do centro espírito e um médium um desentendimento como eles devem se comportar para não interferir no trabalho da desobsessão seguiu o ensinamento de Jesus amai-vos uns aos outros como eu vos amei eles estão ali para servir não para ser servido estão ali para ajudar estão eles se colocando no papel de Jesus o que Jesus faria nessa situação nós estamos fechando aqui respondemos aqui os nossos amigos do telefone do facebook do whatsapp eu peço desculpas nós vamos responder na semana que vem aqui com o Djalma e com a Miranda que estará conosco na semana que vem a gente responde as questões que ficaram de hoje agradecendo mais uma vez aqui a participação do Antônio e do Djalma do Cláudio e do Caio lá na técnica a Sheilinha lá no telefone e daqui a pouquinho entra aqui o Eduardo Succini com Casa de Francisco Acolhimento aquele programa nota mil que vocês precisam participar precisam prestigiar precisam compartilhar porque é um trabalho maravilhoso muito obrigado grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes